A Prefeitura de Boa Vista emitiu comunicado na última sexta-feira, dia 9, para alertar a população sobre a circulação de mensagens falsas via WhatsApp, enviadas pelo número 9584098304, que solicitam a atualização de dados do CRAS para o Bolsa Família. Esclarecemos que a Prefeitura não realiza esse tipo de contato por meio de aplicativos de mensagem. Pedimos que os moradores sejam cautelosos e não compartilhem, não preencham informações ou acessem links contidos nessas mensagens, pois trata-se de uma tentativa de fraude. De acordo com a Prefeitura, o número 9584098304 está associado a esse golpe e deve ser denunciado imediatamente. A Prefeitura reforça seu compromisso com a segurança dos dados dos cidadãos e recomenda que, em caso de dúvidas, a população entre em contato diretamente nos 156BV. E finalizou ao afirmar que conta com o apoio da imprensa para difundir essas informações e proteger os cidadãos boavistenses de possíveis golpes. Valéria Silva, para o Hora da Verdade, Roraima.